Um drive-thru solidário. Moradores da região poderão receber mudas nativas em troca de doações. A ação é do Escritório Regional do Instituto Água e Terra do Paraná e tem como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade e também a sociedade de amparo aos animais de um arama. Elaboramos aqui para atender o público muito bem no dia 29, que vai ser uma quinta-feira, uma quinta-feira prevista muito gelada. Nós vamos estar aqui firme e forte, oito horas da manhã, das oito às cinco, e vamos estar trabalhando da seguinte maneira. Você traz um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração e nós vamos te dar a cada quilo uma muda nativa. Essas mudas nativas são produzidas no nosso viveiro aqui, de um arama, e elas vão desde árvores frutíferas, a pessoa pode escolher o que ela vai querer. Você pega jabuticaba, pitanga, gabiroba, ingá, ou outras espécies nativas, como ipê, que o pessoal tem muita procura por ipê branco, ipê amarelo, ipê rosa, roxo, e hiperoba também, que são árvores que estão em extinção e que a gente tem que incentivar. Então, o nosso foco é o quê? É poder distribuir mais mudas nativas do nosso bioma, fazer a distribuição disso e também o plantio de muitos. Vamos estar orientando como é que faz o plantio. Vai com um flyer, explicando a maneira como faz o programa Paraná Mais Verde e tudo mais. e também a ação social, você poder ajudar quem tanto precisa. Primeiro a SAAL, que é a questão da ração, que vem passando por dificuldades e dificuldades e faz um papel excelente, que é um papel onde o Estado muitas vezes não consegue chegar, que é aquele animal de rua, que é aquele animal abandonado, que a gente cata e leva lá para eles cuidarem, eles fazem todo o trabalho necessário. E também ajudar as entidades que precisam também, que estão em vulnerabilidade. Tem aquele abrigo, antigo abrigo Tia Lili, hoje Menino Deus, também a Casa da Sopa, da Dona Maria da Sopa, e outras, várias outras. Nós vamos estar ajudando proporcionalmente. Se atende 10 crianças, essa entidade, 10, 15 crianças, nós vamos doar X. Se o outro atende 50 idosos, nós vamos doar mais. Então, proporcionalmente, nós queremos atender todos da nossa região aqui. E qual vai ser o horário? Das 8h às 5h da tarde, a pessoa não vai precisar nem ter contato para não aglomerar também. Ela vai vir de carro, não vai precisar sair do carro, do quentinho do carro, não vai precisar passar frio com a gente. Ela vai sair, entrar no drive-thru aqui, a Guarda Municipal já disponibilizou tudo para nós também, vai estar nos auxiliando. Ela vai deixar um quilo dentro do carro, vai entregar o quilo, nós vamos pegar pela janela e já vamos entregar a muda para ela também. Ela faz a opção dela por qual tipo de muda que ela quer e já pode partir para a sua casa. Uma ação social aí que deve ajudar muita gente. É o que nós esperamos. Esperamos atender o que a gente chama de tripé da sustentabilidade, econômico, social e ambiental. A ação acontecerá no escritório regional do Instituto Aguiterra, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco.